Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre devo manter meus objetivos em segredo ou não? O que você acha? Vou falar o que eu sempre achei, o que eu acho, o que eu sinto e vou compartilhar umas coisas que eu descobri pesquisando, tá? Eu sempre achei assim, depende, depende, depende do seguinte, pra quem que você tá falando e sobre qual é o objetivo e qual é o seu sentimento com o objetivo? Por que que você quer o seu objetivo? É sempre muito importante saber isso. Por que que você quer aquilo? Por que que é importante pra você? Esse porquê tem que estar bem claro. E aí, se você vai compartilhar com ou não, tem a ver com qual é esse sentimento, o que que você precisa pra fazer esse objetivo acontecer e depende das pessoas também que você tá compartilhando com e da história, assim, se você já tem uma experiência que não foi muito legal de você ter compartilhado o objetivo com família, por exemplo, ou um grupo de amigos próximos, por exemplo, e não deu muito certo, te fez se sentir insegura sobre o que você tava querendo e você acabou deixando pra lá porque deixou afetar pela opinião dos outros, talvez? Pensa nisso, pensa no que que já aconteceu, qual foi o seu sentimento antes com outros objetivos, nas vezes que você contou e nas vezes que você não contou, qual é a diferença aí no sentimento pra você, que é o mais importante, é o sentimento sempre, sobre o que que você tá pedindo, sobre se tem a ver falar ou não. Por exemplo, pra mim, tem objetivos diferentes que eu falo com pessoas diferentes e eu sinto a importância também do Mastermind, o Napoleon Hill fala bastante no livro dele, a importância disso, de várias pessoas se juntarem e pensarem juntas e se focarem juntas nisso, por isso que é muito importante, por isso que muita gente, muitos coaches fazem parte de Mastermind também. É muito poderoso também, eu acredito, você poder trocar ideias com seu parceiro, sua parceira, isso fortifica o que você tá querendo. Eu postei há um tempo atrás sobre uma brincadeira que eu faço com meu marido, que é e se? E se? É que a gente, quando a gente tá com a energia elevada, tipo, os dois sentindo bem, a gente começa a falar coisas tipo, e se isso fosse verdade? E se isso pudesse acontecer? E isso fica uma brincadeira muito legal e isso intensifica o objetivo, intensifica o sentimento do que você tá querendo. Tem também algumas coisas que eu também acho que são melhor mantidas em silêncio, em segredo, enquanto você tá trabalhando naquilo. Depende muito do que é, depende de como o objetivo sente pra você como valente. Então eu vou compartilhar uns estudos pra te ajudar um pouquinho a decidir o que faz sentido pra você, tá? O mais importante do objetivo é você levar a sério, acreditar nisso e se comprometer a fazer acontecer. Uma coisa muito importante também sobre o objetivo é você escrever sobre isso todos os dias, e aí entra o diário. Por isso que eu gosto tanto do diário, porque ele usa tantas ferramentas diferentes da lei da atração em uma só. Então aqui o diário ajuda, porque você tá focando no seu objetivo, e como é que isso sente, o seu comprometimento de novo com aquilo, refazendo o seu comprometimento todo dia de formas diferentes. Dependendo do que você vai precisar, do que você tá sentindo, do que você quer sentir sobre aquilo naquele dia, e a partir daí você já sabe as atitudes inspiradas que você precisa tomar pra ir em direção ao seu objetivo. Porque a lei da atração não é só essa parte fundamental, é a base de você se comprometer, de você decidir, de você saber sentir, de saber trazer pra sua energia. E aí daí, por isso que a gente fala menos sobre isso, porque daí as ações inspiradas vêm naturalmente. Então se você sabe que você tá no caminho certo, que você tá focando mesmo na sua energia, pra atrair o que você quer, é quando as ações vão vindo naturalmente. Você tem que se comprometer a fazer, e você vai saber o que fazer com mais clareza isso. Então o estudo, o teste foi feito em 2009, foi um grupo de 163 pessoas, 4 testes diferentes, todo mundo escreveu seu objetivo, a metade do grupo falou sobre isso, né, começou a anunciar sobre isso, e metade do grupo manteve silêncio. Todos eles receberam tarefas pra fazer durante 45 minutos por dia do seu objetivo. E aí depois de um tempo eles perceberam que o grupo que não falou, eles estavam fazendo em média os 45 minutos dos exercícios por dia. Quando perguntavam assim, como é que tá indo? Eles falavam assim, eu tenho ainda muito trabalho pra fazer, eu ainda tô, falta bastante ainda pra eu alcançar. E o grupo que saiu anunciando, que já, eles estavam trabalhando 33 minutos por média por dia, e eles, quando perguntavam assim, como é que tá indo? Eles falavam assim, tá, tô pertinho. Então eles perceberam que quando você diz que vai fazer e fala pra todo mundo, você se sente bem já sobre o que você quer. É como se você já tivesse, você tá se sentindo bem, como se você já tivesse cansado. E aí é muito fácil a partir daí você nem precisar, não achar que mais que precisa fazer, porque você já recebeu o que você queria, que é o sentimento de que eu tô falando disso, já tô me sentindo bem, já recebi o que eu queria. E muitas vezes acaba não fazendo. E o grupo que não fala pra receber esse sentimento, ele trabalha pra isso. Mas ao mesmo tempo, se você pensar na lei da atração e esses estudos, aí é um comentário meu, é o seguinte, é isso que a gente quer, a gente quer o sentimento. Então se você consegue sentir logo, às vezes a coisa nem precisa acontecer mesmo e tudo bem. A partir daí você vai chegando mais perto do que é realmente importante pra você, tão importante que não tem como não acontecer, porque agora tá na sua energia mesmo. Então eu acho que depende muito do seu sentimento, assim. Se é uma coisa importante pra você e você vai se sentir melhor ainda compartilhando e você sente que aquilo vai te ajudar, fala. Depende. O que você acha? Vamos conversar sobre isso. Pra você no passado, nas coisas que aconteceram pra você, acontece melhor quando você fala ou quando você não fala? Pra mim, os dois. Depende da coisa. Tem coisas que eu não falo e acontece melhor porque eu não falo. E tem coisas que eu falo... Aliás, muita coisa, a maior parte das coisas eu falo. Eu até falo nos cursos do diário, eu uso como eu falei pra vocês antes, eu uso exemplos meus mesmo bastante vezes. Tô sempre falando nos grupos de estudo também, os meus objetivos. Então eu falo bastante, falo com o meu marido também. E você? Que legal que você curtiu esse vídeo e já apertou o botãozinho, obrigada. E eu tô muito feliz e agradecida agora que você se inscreveu no canal, pra gente continuar essa conversa. Até o próximo. Se você tiver sugestões, escreve aqui pra mim, tá? Próximo capítulo serão mais respostas de perguntas suas sobre o diário, tá? Tchau!